Para ti que te sentas sempre nos lugares da frente E para ti que estás sempre distraído lá atrás Para ti que sublinhas tudo a cor de rosa florescente E para ti que ficas com dor de barriga antes dos testes Se tiras boas notas entre o 7º e o 12º ano Crédito Agrícola dá-te nota 20 E oferece prémios aos 20 melhores alunos de cada ano Estuda! Ninguém o vai fazer por ti Conhece o regulamento numa agência ou em créditoagrícola.pt Crédito Agrícola, o Banco Nacional com Pronúncia Local